Dentro de campo, jogo equilibrado no primeiro tempo. O Inter começa no ataque, Caico chuta fraco para a defesa de Leonetti. O Pelotas responde, Eudor arrisca com perigo. No segundo tempo, o jogo esquenta. Luiz Carlos Gaúcho cai na área e pede pênalti. Aos 15 minutos, o gol do Pelotas. O lateral Gilmar manda bomba na cobrança de falta. Fernandes vacila no primeiro lance e tenta a recuperação. Mas não adianta. Luiz Cunha Martins confirma o gol do Pelotas. Apesar da bronca dos jogadores do Inter. O Inter chega a um empate logo depois. Marquinhos arrisca de fora da área. A bola bate na trave, nas costas do goleiro Leonetti e entra. Tudo igual, um a um. No final do jogo, o Rudinei chuta cruzado. E Marzinho chega atrasado. Fim de papo na boca do Lobo. Pelotas um. Inter também... Foi de vontade conseguindo buscar um empate. Foi bom fora de casa, é importante a gente tomar conta. Foi bom, acho que é um jogo muito escutado, né? Eu acho que o Internacional está de parabéns, porque saiu atrás e aqui é muito difícil... É... Eu acho que o Internacional está de parabéns, porque 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 o Internacional está de parabéns.